Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem Posso dar sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem, é só chamar A gente pega fogo, se entrega sem cansar Tu beija meu pescoço, me faz arrepiar Na mão pelo meu corpo, adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar Assim Devagar Devagar Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem Posso dar sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem, é só chamar A gente pega fogo, se entrega sem cansar Tu beija meu pescoço, tu beija meu pescoço, me faz arrepiar Tua mão pelo meu corpo, adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar Devagar Assim Devagar Devagar Assim Devagar Tua mão pelo meu corpo, adora se perder